Pessoal, na minha coluna deste sábado eu trago com exclusividade os detalhes da proposta que o presidente Lula fará aos europeus nos próximos dias, no que se refere ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Pelo documento que nós tivemos acesso, a proposta brasileira vai excluir da liberalização qualquer tipo de contrato público no setor de saúde, no setor de alimentação e também garantir uma proteção extra para a construção civil, ou seja, para as empresas brasileiras que concorram a contratos de obras públicas e que, claro, terão de eventualmente sofrer a concorrência das empresas europeias. Claro, pelo acordo entre Mercosul e União Europeia, os dois mercados ficam abertos para que as empresas dos dois lados do Atlântico possam também participar de licitações públicas e, claro, ter acesso ao mercado. Mas, para o governo brasileiro, é fundamental, neste momento, garantir a reindustrialização do país e, portanto, essa liberalização não será tão ousada, tão ambiciosa como os europeus esperavam. Essa proposta brasileira desfaz os compromissos que Jair Bolsonaro assumiu em 2019 com os europeus. A proposta segue agora para a União Europeia nos próximos dias e a expectativa é de que, em agosto, uma reunião entre os dois blocos possa começar a renegociar o que será um acordo que está sendo negociado desde 1999. Qual?